Você quer jogar um RPG em um mundo de fantasia rico em magia como os filmes Ghibli e os jogos como The Secret of Mana e Final Fantasy Statics? A editora nacional Macaco do Mal lhes apresenta Pepper & Kelly Aventuras em Ereva Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo de Ereva Baseado nas obras do cartunista francês David Revoix, Ereva é um lugar mágico e encantador onde a magia existe e guia a vida cotidiana, onde seres mágicos coexistem em relativa harmonia Aqui tem de tudo plantas mágicas inteligentes, elfos, rochas falantes, anões, peixes poetas e até mesmo as aranhas administradoras, que literalmente mantém uma rede de comunicação entre as cidades desse mundo divertido Esse encantador local tem de tudo para uma história empolgante de amizade, aventura e sonhos com muitas coisas únicas a se descobrir Aqui você se tornará aprendiz da magia de A, ou de algumas das escolas do reino Mergulhe nos mistérios da Escola de Aqua Aprenda a fluidez e o controle da Escola de Calça Enxergue o véu da vida na Escola de Ípia Aprenda a fervor alquímica da Escola de Magda Viva a interseção entre o macabro e a transformação na Escola de Zômbia Crie o seu personagem, uma pessoa nascida com o dom de acessar e utilizar os estilos de magia existentes, aprendendo e construindo seu próprio caminho e entendendo a arte mágica a fim de auxiliar as pessoas, tanto em coisas cotidianas como preparar uma poção para tratar alergias, voar em vassouras mágicas, evitar plantas encrenqueiras e sapos voadores ou utilizar o seu poder para realizar grandes feitos mágicos, protegendo as vidas e cidades, das forças do mal, monstros e... outros inimigos. Pepper & Carrot Aventuras em Eleva é um jogo de RPG projetado para jogadores iniciantes e veteranos, pensado para entregar aventuras ricas em magia, exploração e aventura, mostrando um mundo cheio de desafios, professores malmurados, morangos apimentados, mascotes teimosos e muita, muita aventura e diversão para ser jogado com amigos e família. Em Aventuras em Eleva, você contará sua própria história junto com outros jogadores, todos participando como protagonistas. Com uma elegante mecânica de combate e derrolagem de reserva de dados, outros, este RPG tem tudo para ser sua próxima escolha certa. Então, o que está esperando? Conte as suas histórias, faça amizades, enfrente desafios, explore locais desconhecidos em aventuras incríveis dignas de grandes heróis, cheias de magia, descobertas e lugares ancestrais. Com terríveis vilões, nem sempre perigosos ou não, mas que nos fazem sentir emoções fortes, tristeza, medo, às vezes raiva, mas no fim, a grande verdade se revela, nos mostrando que o importante é estar entre amigos e divertir-se em infinitos mundos. Pepper & Carrot Aventuras em Eleva entrará em financiamento coletivo no Catarse no dia 8 de julho. Quer saber mais? O link do financiamento e o guia do jogo rápido estão na descrição.